Oh f*** Ah não Piora pra testar também Caralho mano, ninguém morre Não é possível cara Aí ninguém morre cara Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o John, sejam todos bem-vindos ao canal, estamos de volta com mais uma gameplay de Void Rue, parte 4. Caso você esteja vendo esse vídeo pela primeira vez, eu estou deixando a playlist com o mesmo nome Void Rue, para você estar conferindo os outros vídeos. E no capítulo anterior, a gente conseguiu pegar essa habilidade do Púlio Dash no alto, estou praticamente nessa parte aqui do mapa, naquela área de floresta, e a gente vai continuar a partir daqui. Se você não ouviu o canal, não deixe de se inscrever, dê seu like no vídeo se gostou da gameplay e let's go. Acho que tem saída pelo lado de cá, né? É isso. Vamos continuar aqui. Agora eu posso dar um... Os insetos chat. São rapidão mano. Ó. Uhhhh, quase. Agora eu posso dar um ultimo. Deixa eu dar uma olhada aqui por baixo. Vai que é algum atalho, né? Huuu. Foi daqui que eu vim, não foi não? Não, não foi não, não foi não Porque não tinha aquela roda Não, foi daqui sim Olha a cachaça logo de início Então vamos voltar Exato, é por aqui mesmo Agora me situei A gente fica um dia sem jogar E já se perde tudo A loucura Inseto infestado Tem que arrumar a saída com esse negócio aqui Por enquanto ainda não funfou Esse é melhor continuar aqui por cima Será que eu vou ter que pegar habilidades Para entrar dentro desse ácido? Provável porque tinha uma passagem No capítulo anterior Num lugarzinho tinha um buraco E eu não pude entrar Provável Uma coisa do tipo Encontrei um dos maiores elevadores da cidade Meu melhor palpite é que foi usado Principalmente para transportar sal dos tanques Lá de baixo Não consegui encontrar uma maneira de reativá-lo daqui Pô, esse cara nunca conseguiu nada Aí ele me arrebenta Não vem com nenhuma dica Opa Devolta os convocados Para a gente fazer lá o buraco Para a gente poder aumentar a cratera Logo vi que estava rachado Oh yeah Segundo Cara, esse mosquitinho aqui Ele é abusadão, mano Ele tem de rápido Ele tem de abusado Mas eu pego ele na boa Ah, é Tá bom Pra chegar perto dele, não Ai Ah, não deu Agora deu Tá bem Isso aqui é o Ele negocinho, né Pra poder Escritos, criptografados Que pode ser consumido Para liberar câmaras Ok Eu acho que ainda não consumi isso Águas passadas Bom, não sei se era por lá pra baixo Mas Se for uma hora Eu não vou conseguir mais Me adiantar Não posso Ai, é daí Areia louca Mais um flautista silenciado Cara Já foi três Agora eu ainda não sei O objetivo, né Ninguém falou nada a respeito Desses flautistas, não Estou bom de novo Tá secreto Oh, f*** Já banhei de bifo e falhou Dar uma área escura É uma impressão minha Lâmina espectral Hum, essa eu já gostei Só do nome Vamos ver se vai ter efeito Parece ser boa Caralho Caralho, só doi o que? Ok Ótimo Ok Caraca, mano Ele tá soltando alguma coisa Na hora que eu Ah, ele fica soltando E o bagulho pega, mano Pois era pra ter me vindo Se eu tivesse enchido meu sangue Essa brincadeira aqui Eu tô tomando mais porrada Do que o comum Cadê esse cara aí, ó Faiou Anotação de diário Petróglifo bruto Cara, não vou ler agora não Porque esse bicho aqui vai me atacar Aqui dá Acordei no gelo há muito tempo Antes da água, antes das cidades, antes da luz Aqui permaneci e por muito tempo pensei Seria impossível se mover Arrancado do todo Eu mexi meus membros Cavei mais fundo, mais longe Eu não sabia o que era Mas comecei a sentir Sons penetrantes De pequenos movimentos Formas de vidas flutuando na água Senti o cheiro de vibrações no ar Enquanto as energias Atuavam em diferentes flutuações A totalidade da existência se move Eu devo ser um deus Caraca, mano Caraca, mano Esse cara tá me perturbando É, tem que esperar a gota passar Se não, dá ruim É mole O grande bazar Caraca, todo esse inimigo Fiquei meu assistente Pra achar lugares Cara, essa movimentação dele É muito rápida Me atrapalha Caraca, caramba 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 A magia é até maneira, mas não parece tirar muito sangue. Gasta não? É infinito. Me parece que está pegando. Está pegando. Não derruba não. Não posso nem me coçar. Pelo menos a trilha sonora do jogo é muito boa. Vamos lá. Vamos. Vamos. Foi Ainda bem que eu usei Aquelas magias antes Que ele é meio bolado Não tá pegando nada certo Nossa área aqui Tá empecheada Eu não fiz isso Caraca Tentava sem parar Mano Mano Cadê o seio Tô fudido Caralho Mandou por cima Ih Já era Caralho Achei um teletransporte Na hora Mano O que houve? Nesse aqui Já tem um seio de frente Me caguei todo agora Essa eu caguei Uh Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra entregar nada Luz o tempo de purificação do sal canalizador Ah Esse aqui foi outro bagulho que eu tinha pego no No vídeo passado Falar nisso Deixa eu até ver se eu posso comprar alguma coisa lá Não acho que não Quero aqui é 5 mil Vou voltar né Agora já tô um pouco melhor Essa parte aqui não adianta Vou ter que passar devagar Se não Não vou ficar tomando porrada toda hora É Manda por cima Não é Leão Bom Não sei se acontece alguma coisa Mas eu tô destruindo Primeira vez olhado Já Já mapeado Caralho mano Tinha outra Hum Aqui tá lavando É isso Esse carro morre não Não What the fuck man Pode ter uma parada lá em cima Pode ter uma parada lá em cima Se eu subir vai ter que ir Deixa eu marcar Porque eu não Tá vc lá Eu acho que eu não tô saindo Não sei Não tem coisa Quando a luz queimou Quando a luz queimou o mundo acima Os oceanos ferveram E a terra desmoronou A vida foi conduzida para baixo Para o lamento de todos Salas outroras Joviais iluminadas pelo sol Foram lançadas na escuridão silenciosa Os que permaneceram Caíram de joelhos Fazendo perguntas Que nasceram do medo E da indignação Eles haviam sido obedientes Eles haviam se sacrificado Eles haviam comido Eles haviam recitado Palavras sagradas E suportado as dificuldades adjacentes E mesmo assim Eles não receberam Nenhuma resposta Os deuses se foram A cidade ficou cinzensa E silenciosa Tá bom Mais uma lembrança Frequentemente volta os inimigos Mas esse aqui é novo Caraca Cada inimigo diferente aqui Que loucura Só tem outra alavanca Aqui em cima Putz Como que eu ia imaginar Que tinha um Uma serra aqui embaixo Caralho O bagulho explodiu Irmão Até conhecer esses inimigos Novos Caralho Que susto Eu perdi sangue Não sei porquê Ah porque o corpo do cara Continuou o movimento Que loucura É realmente acelerou Um pouco ali A minha quantidade De regeneração Ali O tempo né Da recarga Aumentou É caminho pra baixo Mas eu não Uhul Boss É boss não Ah é Construtor Espera um pouco Aqui tem que jogar Com sabedoria Eu acho que mesmo assim Vai pegar Disco Caralho Caralho Tem um cara jogando fogo Aqui em cima Deixa eu pegar Ah é o mago Quando eu estiver aqui Eu tô tranquilo As barras Me protegem Caralho Explode Irmão Ó Tá cheio De graça Porra Nossa faltava um Errei A espada Errei tudo Tem time Pô Esse bazar aí Tava demorado Chegando Venham 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 todos Para o lugar Que une aqueles Com recursos E seus vícios A força vital De nossa grande cidade A mão que orienta Os aspirantes E Te guia Através dos sabores Extravagantes Dos abastados Boas vindas Ao empório dourado Cortesias à parte Todos devem pagar A taxa Para ter acesso A nossos produtos Rico ou pobre Não importa Eu consigo cheirar a carne Venham Venham todos Para o lugar Que une os recursos Voltou a mesma coisa Hum Será que eu Cara Não era para eu ter Coisado a carne Viu Mas aí é vivendo E descobrindo Aquelas carnes Que eu sacrifiquei Em troca de ouro Podia ter trocado ali Eu acho Eu acho Por enquanto Eu não posso Mas deixa Ah mas tem um negócio Aqui mesmo Já Deixa eu só desmarcar Já fica aqui mesmo Não tem como Marcar mais Para dentro Não Porra Se eu soubesse Perdi duas carnes Poderia ter Alguma coisa interessante De magia Mas essa aqui É a minha primeira run Então eu não sei 100% do jogo Vamos lá Meus caminhos Estão fechados Esse bagulho aí Toda hora Tá numa passada Esse aqui vai estar fechado É um lugar escuro Irmão Me fodeu Não Acho que é um espeto Não Posso Posso E agora É difícil Só me resta É ir por aqui mesmo Bom Deve ser Alguma coisa Nossa Nossa Caralho Caralho Eu não estou Indo para o lugar Minho certo Mas assim Eu não tenho mais Caminho para ir Vou acabar morrendo Bom Ele ainda me deu uma chance De voltar Eu vou continuar por aqui mesmo Morrer morreu né Assusto Assusto Fica lá Não é pegar Já voltei Tá meio sinistro Não é pegar Porra nenhuma Porra nenhuma Sinto que é algo estranho Sinto que é algo estranho no ar Também sinto E olha o cara Pergaminho sagrado Pergaminho sagrado Tá Faz essa explosão E o pergaminho E o pergaminho É o pergami E tem sangue pra caralho Pelo menos matar um gola Esse foi do putaria Morre Me tacou pelas costas Caralho Tem que descer tudo de novo Caralho, foi uma sacanagem aquilo ali Enfim Achei que a gente tinha tomado trabalho no primeiro Nível 2 Vamos tentar Provavelmente é ali o objetivo Achei erradasso Caralho, como é que deve ser pra pegar aquela parada ali Não consigo nem ver Vai ser de novo, é que é uma coisa É muito burro né cara, tinha que bater nas paradas Caralho Caralho Mano, olha como é que é bizonho Ah meu Deus Paga pra ser burro Paga pra ser burro irmão Paga pra ser burro irmão Pera ai Pera ai Um novo mundo nos aguarda agora Aquela parada ali Aquela parada ali não deve ser nem de muita Coisa não Vestígio divino Quantos eu tenho pra falar nisso Quatro Acho que são cinco pra poder destravar o negócio lá Porra Dei molinha né mano Ah Agora sim Tudo demais Ah Tem outra ali ó Flautista Tem umas quatro Só Deus sabe pra que que ela serve Agora foi Tinha que ir no escuro Burro Veja Veja Tem pra onde correr Tem pra onde correr Tô entendendo o processo Um Um Não perdi duas Porrada na Vamos lá. Não posso dar mole. O cara tem sangue pra caralho. Vamos lá. 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 Ser parado não me ajuda, mano. Caralho, perdeu. Não estou errado, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não morreu nenhum ainda, mano. Vamos lá. Vamos lá ver se dá pra quebrar essa parada. Oh, f***. Dá não. Piora pra testar também Caralho, mano Ninguém morre É possível, cara Aí, ninguém morre, cara Caralho, bati pra caralho Ninguém morreu, cara Não é possível É possível É possível Caralho, mano Apareceu uns insetos ali, cara Já perdi toda a minha vida extra Tem uma esfera lenta que dispara feixes verticais Botar ali esse ataque normal Usar essa porra Demora muito a morrer, cara Usando essa parada Eu vou infligir mais dano, né? Esqueci desse buff Esse agora vai Ah, não Hum, 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 hum Bati em porra Pulou errado, cara Não, hum, hum Não, hum Não, hum Não, hum Não dá de bater em maior. Ficar só em um ataque forte não. Porra, eles estão separados que merda. Porra, nem vi ele pegando essa porra. Vai dar ruim. Vai sentir o perigo, mano. Vai sentir o perigo que eu estava fazendo um ataque poderoso. Caralho, mano. Já era. Filha da puta, mano. Caralho, tá foda esses dois, mano. Ficou até com carregada. Chegar lá de novo. Não tem nenhum save perto. Não sei. Já tem sangue demais. Por que eu estou tão fraco também? Não consegui. Eu vou voltar à base e ver se consigo alguma coisa. Não consegui. Quase que eu levo a porrada. Vamos lá. Vou tentar de novo. Pode ser útil também. Na hora que eles se separarem, eu uso. Parada, é não perder sangue para esse cara. Mbfg. Mbfg. Vamos lá. Pô, não tem sangue pra caralho. Isso é putation. Caralho, mano. Caralho. Aí. Pode separar não, mano. Porra. Aí. Vai tocar sem parar, mano. Esse PH minha aqui é mó putaria, mano. Tem hora que eles ficam só no macete, mano. Só tacando essa porra, mano. Porra, caralho. Eu não vou conseguir matar esse cara, mano. Que merda. Porra, mano. O bagulho tá longeão também, mano. Porra, tudo pra me fuder, mano. E aí, ó. E aí E aí Impossível O cara faz as coisas simples Mas quando junta dois, fode, mano Se eu pudesse pelo menos destruir Esse pergaminho dele Não, não, não Não, não, não Esse vai rapidinho, mano Isso, eu quero vocês juntos Isso Porra, se separaram Um pouco vem a shibata Caralho, desculparam do meu poderoso ataque Por que tem hora que eu escapo e tem hora que eu não escapo, mano? É porque pega na hora da explosão Puta que pariu Olha lá, tem hora que eles não param, mano Ai, merda Aperta o botão certo Cara, mano, o cara não morre, mano Morre, desgrama Aí, o cara não morre, cara Porra, quanto eu bati nesses caras, mano Caralho, mano, não é possível, cara Tem alguma coisa a se fazer Porque meu ataque tá um lixo Porra Porra Não tira sangue nenhuma E eu, porra Não sabia Vendia a porra das carnes Podia até dar um aumento de poder Sei lá Qualquer coisa seria válida agora Caralho Caralho Não é possível, cara Será que eu não Quanto de porrada Que eu não tenho que dar pra matar aquele cara? É, vamos dar um rolé Tá dando, não Se eu não ganho, alguma coisa interessante Algo que aumente meus poderes Partimento secreto Biblioteca rejeitada Não, agora eu tenho condições Deixa eu ver O que é isso aqui Biblioteca rejeitada Secretado que alguns conhecimentos Deveriam ser mantidos longe dos olhos de todos Heresias de vastas de biblioteca Vai ter seu rebanho Cala tua boca aí também Que eu já tô puto Desfeito Parte de todos Dispersas Uma mente enjaulada Que foi destruída Será refeita Renascida O que que eu ganhei? Exige de Isso não foi suficiente Ah, eu só preciso pagar Não gasto os bonecos É muito burro, né, cara? Descobrindo tudo agora Os bonecos ficam É porque eu tenho 5 Então ele pode Que é 6, né? Tem que ter alguma coisa Pra poder aumentar meu poder Não é possível Minha porrada Tá tirando nada de lixo Energias vazias Grande artífice Se eu tiver dinheiro pra pagar Eu pago, irmão Embora era pra eu ter Comprado habilidade, né? Mas tudo bem Agora acabou meu dinheiro, né? Ainda tem 1400 Vamos ver o que que eu O que que deu Dessa brincadeira Sono interrompido Despertando memórias Incompletas Peças ausentes Eu ajudo Socorro Contre mim Conduite Dá pra trocar Com o dinheiro Dos lingotes Dá mesmo, ó Vou trocar Porque eu tô precisando Eu exagerei, né? Mas tudo bem Ah, desceu Mas a passagem Tá bloqueada Mas agora eu tenho dinheiro E o que que foi Aquela parada Conduite Essa maravilha Da religiosidade antiga Fornece uma conexão Psíquica direta E intensa com os deuses Outrora usada Em rituais de veneração Também servia Como uma ferramenta Para punir e subjugar Leve ao sacerdote Do vazio Seu venate Para obter Uma carga de vazio extra Ah, tá Deve ser essa carga De magia, né? Pra poder soltar Vamos ver Enquanto isso Se tiver como escavar Algumas coisas Comigo Interessante sistema De escavação Agora que eu descobri Essa bagaça Mano Quanto tempo eu tô jogando Até descobrir Parei de falsa Cara, eu ainda tenho Bastante coisa Aqui Onde é que tava O bagulho Tá, tem um negócio De sangue ali, né? Mas eu vou Opa! Habilidade! Caralho, mano! Habilidade tava Dentro desse negócio Carme Traspassável Pressionar R1 Para manifestar A esfera do vazio Falte perto De rompamento Do vazio Pra viajar Em direção Ele Atravendo a matéria Sólida Tô te falando Se tu tinha Alguma coisa errada Agora eu consigo E tem coisa Pra fazer Nas outras áreas Aí, ó Habilidade dependia De eu escavar Essa parada Tá bom É jogando E aprendendo Deixa eu pegar Aqui o sangue Posso dourar Também mais Aqui tá fechado Olha só, mano Várias descobertas Agora eu preciso De dinheiro Acabou Fico 1.400 Acho que dá pra desbloquear Só mais um negocinho Ah, você Deixa eu ver Não, não é você não Achei que era ela Que ia me dar o Ah, é esse O canal desafio Na adoção das cordas vazias Trago o conduite Diante de mim Inserir conduite Agora eu tenho Quatro cargas Beleza Esse é o Serve and Cara, agora eu vou investir Tudo em escavação, né O partimento secreto É o que dá pra fazer Agora A alcova desmoronada Cara, foi uma insecreta Faz um ligote de metal Por que que esse cara vende Ah é, faltou Porra, 500 de metal Residual Agora me fodeu Esqueci dessa parada Do kaleidoscope Beleza Vou fazer o seguinte Eu vou voltar a explorar Porque tinha coisa de dimensão Vou poder arrumar alguma coisa Pra ficar forte pra aquele cara Aquele cara lá tá foda Tá dando não Eu vou Voltar aqui Que eu sei que tinha Essa parada dimensional Pra Alguns locais Posso ser que eu consiga Itens novos Grandiosos Né Então deixa eu dar uma olhada E ainda tem essa parte aqui Do Do ácido Olha, não era pra eu ter Coisado aqui A carne do inimigo Tenho certeza que ia ter Coisa boa Se eu não tivesse Torrado A ganância do dinheiro Foi foda Olha o cara aí Vivo Abri a porta pra ele Caminho Caminho desbloqueado Abriu Espere Você fez isso Você consegue operar Essas engenhocas Arcanas Eu não estava pronto pra isso Tudo está completamente bagunçado Vai em frente Eu estarei logo atrás Vamos ver Cai A corte Uma outra área Talvez aquele lugar ali Não era nem pra eu ir agora Acabou Então beleza Eu vou fazer o seguinte galera Então como tem outra área nova Agora ferrou Eu vou Salvar Né Ver aquela parte do vazio Que eu falei De passar a parede E depois a gente continua Vou explorar essa outra área Aquele cara já está meio roubadão Ele não é difícil Mas o problema é que Quando a gente se junta Aí o negócio fica ruim Beleza Eu já passei de uma hora Vai ficar melhor Pra enviar pra vocês Se eu fizer só uma hora Então é isso Espero que tenham gostado De mais uma parte aqui De Void Blue Diga aí nos comentários Se vocês pegaram Algum caminho diferente Se era aquele boss mesmo Que eu não estou conseguindo Passar agora Mas eu vou dar Mais uma volta Pra ver se eu consigo melhorar A visibilidade do meu personagem Minha porrada está muito fraca Né Então é isso Deixa o seu like Se você ficou quieto até agora Não deixe de se inscrever no canal Se você é novo Lembrando que a playlist Já está rolando aí Caso você não tenha visto Algum vídeo E a gente se vê então No próximo capítulo Valeu Não deixe de se inscrever no canal Não deixe de se inscrever no canal